Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br Aliste-se, o dever te chama.